Recentemente, foi sancionada a lei que institui o fornecimento gratuito de medicamentos formulados de derivado vegetal à base de canabidiol no estado de São Paulo. Diante das discussões acerca da distribuição dos medicamentos derivados de canábis pelo Sistema Único de Saúde, o vereador de São Caetano, Caio Salgado, protocolou uma indicação junto ao Poder Executivo, solicitando a instituição de um grupo de trabalho para tratar do tema canábis medicinal, com o objetivo de debater o assunto que esteja voltado a este tema.